Música Mais azul hortência lá no fundo Isso é tinta acrílica Eu estou fazendo o fundo desse quadro com tinta acrílica Tá? Então eu fiz três, duas camadas aqui Azul cerúleo e azul hortência No horizonte Todo horizonte nós temos que clarear Tá? Ó, dando pinceladas em x Depois eu aliso, ó Pintar em acrílica é muito gostoso Um bom pintor de acrílica É melhor do que um pintor a óleo Estou falando em questão hiperreal também A pintura em acrílica Um bom pintor de acrílica Porque pintar com acrílica Não é simples Existe uma técnica um pouco Diferenciada da óleo Acrílica, a vantagem dela E desvantagem É que ela seca rápido Mas pra quem conhece a técnica de acrílica A melhor coisa do mundo é secagem rápida Porque aí você consegue Sobrepor tons e efeitos Tá? Então eu vou colocar de novo Um bom pintor de acrílica Acaba superando Um bom pintor de óleo Alguns podem não concordar Mas a experiência que eu tenho Né?